A portaria número 666 que fala sobre deportação de estrangeiros é o tema da análise do comentarista político João Caires. Essa portaria, segundo especialistas, ela fere a nossa Constituição, até porque fere também a lei de imigração, querendo dar prazos urgentes para as pessoas responderem como 48 horas, colocando pessoas como pessoas perigosas pelos simples fatos de serem suspeitas de qualquer ato, de qualquer coisa que não esteja inerente à nossa Constituição. Assim, um absurdo é tratar os estrangeiros como inimigos, uma questão de xenofobia. Então, o senhor Sérgio Moro lança essa portaria 666, que pode ser chamada de porcaria, e o número 666 é um número, assim, místico, né? Para alguns é o número da besta, como está no livro de Apocalipse na Bíblia, para outros também se refere aos 666 talentos de Salomão, que está no Velho Testamento. E o mais interessante, como esse número também está no livro de Apocalipse, Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Então, revela muito o caráter do ministro da Justiça, um caráter autoritário e antidemocrático ao publicar uma portaria dessa, sendo que o Brasil já tem leis que tratam dessas questões referentes à imigração, aos estrangeiros, não dessa maneira, querendo punir todo mundo. Um absurdo. Então, o juiz Sérgio Moro tenta, a todo custo, segundo algumas especialistas, com essa portaria, querer incriminar o jornalista Glenn Greenwald, editor-chefe do site Intercept Brasil, porque ele é estrangeiro. Então, a portaria está muito genérica. Então, qualquer coisinha pode ser colocada como uma pessoa perigosa. Pode falar que o Glenn é uma pessoa perigosa. E aí dá a oportunidade do próprio Sérgio Moro, da própria Polícia Federal, deportar o senhor Glenn, que está, na minha opinião, fazendo um excelente trabalho para a democracia no Brasil, revelando o que estava por trás da chamada Operação Lava Jato. O senhor Glenn Greenwald continua, através do site Intercept Brasil, revelando muitas coisas. Mas, diante dessa portaria de hoje, eu quero externar aqui a minha preocupação e falar ao senhor Glenn. Senhor Glenn, nós temos um ex-presidente da República que foi preso sem provas, sem crime. Está preso lá em Curitiba. Temos um ex-tesoureiro do PT, o senhor João Vacari Neto, preso também num processo de lawfare. Se não senta num processo, eles metem outro, 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 outro e vão prendendo. Agora, com essa portaria, eu acredito que o senhor deve tomar mais cuidado, porque não sabemos o que passa na cabeça do senhor Sérgio Moro. Se eles foram capazes, através do trabalho que vocês estão fazendo aí, de revelação, desses diálogos, desses áudios, de fazer o que fizeram por um projeto de poder ou de enriquecimento pessoal, como é o caso do seu Doutor Dallagnol, eles podem fazer qualquer coisa para te desacreditar ou para te tirar do país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Obrigado.